Música nova, Faxina Vou fazer uma faxina no meu coração Essa história de ficar comigo já era Não quero mais uma aventura, nem uma paixão Chega de sujeira, eu não quero não Quero um amor pra muitas primaveras Vou virar a página, vou me valorizar Não vale a pena beijar sem sentimento Se não tem um amor pra me chamar de meu O cupido infelizmente já me esqueceu Quero que amanhã chegue esse momento Quero ver Eu não quero mais essa vidinha de balada Quero ter alguém pra viver de mostrada Que me chamem de amor, vamos deitar De manhã um carinho pra me acordar Do que chegar de vez de madrugada Eu não quero mais essa vidinha de balada Quero ter alguém pra viver de mostrada Que me chamem de amor, vamos deitar Me acorde de manhã ao me acordar Do que chegar de vez de madrugada Eu não quero mais essa vidinha de balada Quero ter alguém pra viver de mostrada Quero ter alguém pra viver de mostrada Eu não quero mais essa vidinha de balada Eu não quero mais essa vidinha de balada Quero ter alguém pra viver de mostrada Que me chamem de amor, vamos deitar De manhã um carinho pra me acordar Do que chegar todas as vezes de madrugada Vou fazer uma faxina no meu coração